Hello and welcome to Speaking in Brazil, o seu podcast sobre idiomas, educação e carreira. O papo de hoje é sobre quem entende muito de ensino de inglês e conseguiu transformar o ensino em um negócio. Antes de a gente começar esse papo, eu já quero te pedir pra você dar like nesse vídeo, se inscrever no English in Brazil. Se você tá nos escutando no Spotify ou em outra plataforma de áudio, dá três estrelinhas pra gente, porque é super rápido e isso ajuda demais nesse novo projeto que a gente tá amando fazer. Eu tô aqui com a Lilian Bittencourt. Lilian, deixa eu fazer uma introdução aqui. A Lilian, ela se descreve como mãe, empreendedora, professora e multitarefas. Ah, se é. Começou a dar aula de inglês aos 16 anos, foi coordenadora de escola e 13 anos depois de ter começado a lecionar, resolveu romper com o ensino tradicional e trabalhar como professora particular. Em 2016, nasceram os seus dois filhos, o Antônio e o English Yourself, o seu curso de inglês, que também é um canal com o mesmo nome, e a gente vai falar bastante sobre ele aqui. Lilian, thank you very much for being here. Oh, it's a great pleasure to be here. You know, I love you and your work. Me too. Lilian, eu acho que a gente nunca teve a oportunidade de falar publicamente sobre esse começo, pelo menos não comigo, né? Na verdade, é a nossa primeira collab, né? A gente já se viu algumas vezes, agora que eu me dei conta. Verdade, algumas vezes. A gente gosta da farra, né? De sair pra almoçar. Exato, a gente vai almoçar. Mas é o primeiro trabalho juntas. Vamos gravar conteúdo? Vamos? Aí a gente fica conversando, não. Quando veio, nem postou um story, né? A gente só ficou conversando. Literalmente. Lilian, me fala como que foi esse teu começo na internet. Quando tu postou o teu primeiro vídeo, acho que foi no YouTube que eu me lembro, né? Não foi no Instagram, na época não sei se o Instagram era forte. Acho que nem existia. Que época? Que ano foi? Tu lembra? Teu primeiro vídeo? Em 2017. 2017? Ah, tá. É, mas foi depois de mim. Eu comecei em 2013. Devei assistir o Instagram, mas talvez não com essa força de vídeos. Eu lembro que era Facebook. Era o forte, né? Era vídeo horizontal, né? E o canal do YouTube. Vídeo vertical não era tão forte. Mas tu começou esse teu primeiro vídeo lá, com uma estratégia pra ter um negócio já? Ou porque tu queria compartilhar conhecimento, se divertir, aprender a fazer isso? Na verdade, quando o Antônio tinha seis meses, a gente tem os marcos dos filhos, né? Quando o Antônio tinha seis meses, um ex-aluno meu, que era empresário do Arnaldo Dantunes, Palavra Cantada, me chamou pra um almoço e veio com a ideia de ter um curso de inglês online, de criar conteúdo pra internet. Ele já tinha um outro produto, que era o Inteligência Financeira, com o Gustavo Cerbasi, de finanças. E aí, aquilo tudo era novidade, porque era mato, né, gente? Ninguém tinha ainda curso online. Tinha pouquíssimos players no mercado, pouquíssimos teachers com o curso. Vamos falar nomes. Eu acho que nessa época era Mayro Vergara. Javi Carneiro. Já tinha o Javi. E eu lancei, na mesma época, que a Jackie. Lilian e Jackie. Gente, eram só vocês. Eu não tinha produto na régua. Eu não lembro de outros, na verdade. Eu também não. Vocês foram pioneiros, gente. Por isso que a gente tá aqui com quem começou esse movimento. Total. Muito legal. E aí, eu lembro que eu gravei o primeiro vídeo completamente perdida. Nem sabia se eu tinha nascido por aquilo, porque não era a minha intenção. Eu era teacher mesmo. Mas já com uma equipe ali? Sim. Ah, entendi. A gente tinha toda uma estrutura. Eu entrei com o trabalho na sociedade. E eles já tinham todo um escritório, uma estrutura pronta pra aquilo. Então, o meu papel era, literalmente, criar o conteúdo do curso todo e gravar. E aí, toda a parte estratégica era com eles, realmente. Mas esse vídeo gratuito do YouTube já foi. Ele é uma estratégia de distribuição de conteúdo, porque eu vou vender um curso depois. Inclusive, ele foi pro ar em julho. E a gente lançou a primeira turma em outubro na Black Friday. Mas... E eu até, porque como era um mercado muito novo, eu falava, gente, quem é que vai confiar em mim, né? Eu tô, tipo, há quatro meses produzindo conteúdo. Como é que eu vou gerar essa confiança pra que alguém compre um curso online, que na época era algo muito novo. Hoje a gente sabe que existem 500 mil cursos online, tanto de inglês como de qualquer outro conteúdo, gastronomia, tudo que você pode imaginar. Mas na época era muito novo. Mas foi bem interessante. E a gente teve ótimos resultados já no primeiro lançamento. Olha, vamos chegar no lançamento, mas eu quero saber qual foi esse primeiro vídeo. Tá lá no ar ainda? Tá. Você gosta dele? Tem orgulho? Tem vergonha? Na verdade, eu achei tão engraçado. Porque assim, o primeiro vídeo, eu literalmente não sabia o que fazer com a mão, pra onde eu olhava. Era algo muito novo. E aí, a minha irmã, eu achei tão engraçado, a minha irmã falou assim, meu pai, se tivesse vivo, ia falar que você tá pernóstica. O que é pernóstica, gente? Pernóstica é, tipo, muito animada, sabe? Exagerada, entendi. Eu não achei muito, não. Mas eu acho que eu tive que tirar ali forças e conhecimento pra gravar de onde não tinha. Eu gosto desses vídeos. Inclusive, gosto do local, a gente alugou um Airbnb na época. Da iluminação, da maquiagem. Eu acho que esses primeiros vídeos estão lindos, assim. Olha, foi bem diferente do meu começo. Porque o meu começo era dentro de casa, né? Mas bem diferente do que eu sou hoje, assim, do meu gentinho. Porque eu sou uma pessoa mais calma. Eu acho que eu tava ali nervosa, mas ficou bem legal. Ah, gente, fica. Ainda mais. É porque assim, imagina, tu nunca tinha gravado vídeo e já começou com uma equipe. Exato. Dá um nervoso, né? Todo mundo em volta. Eu lembro que o meu sócio, o Vinhas, tava ali, junto. Então, tinha toda uma pressão de fazer algo bom. E até na época, a diretora de criação que me gravou nesse dia e começou com a edição dos vídeos e tudo mais, ela também era a primeira vez dela ali. E era meio que um teste. A gente nem sabia. Mas era meio que um teste com as duas. E no fim, deu tudo certo. Nossa. E aí, deu tudo certo. Inclusive, Ká, já te contei, né? Que era pra você ser eu. O meu ex-sócio primeiro entrou em contato com a Karina pra que ela fosse a figura desse curso, que na época nem nome tinha ainda, né? E depois se tornou o English Yourself. E a Karina tava fazendo mestrado, Karina? Doutorado. Doutorado. E aí, ela não quis entrar no projeto, porque ela tava se dedicando ao doutorado. E aí, como eu era expro, porque eu não tinha um seguidor, um nada, eu não existia. E a Karina já fazia um trabalho desde 2013, né? 13. Mas é engraçado que eu não lembro disso. Eu não lembro se eu respondi o e-mail ou se eu não respondi. Porque assim, ó, como eu tinha já uma audiência grande em 2017, muita gente me mandava e-mail. É porque foi o começo do marketing digital, né? E foi 2016, porque até eu saí com ele final de 2016 pra almoçar. E aí, ele comentou que tinha entrado em contato com você, mas ele não queria esperar. Diz ele que você respondeu dizendo que você tava focada no seu doutorado. Não, eu nem sabia também. Eu não sabia de nada. Eu só pensei assim, gente, fazer um curso dá muito trabalho e a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Que hoje, a gente pode dizer que a gente tá respirando, né? Eu acho que nós duas estamos nesse momento. Porque a gente já fez uma... A gente já produziu uma quantidade absurda de conteúdo, né? Mas naquela época, foi muita ralação. Eu fui o meu 2020. Eu fui o teu 2016. E você também tava com o Filipe, que é, né? Sim, por que a gente fez isso? Por que esperei a criança nascer? É literalmente, tipo assim... Qual é o momento mais surtado da sua vida pra você criar uma empresa? Grávida. Quando você acaba de ter filho ou grávida... Eu vou assinar um contrato com nove meses pra começar a gravar com três meses da criança. Perfeito. Foi isso! A gente é louca! Por isso que a gente merece tudo de melhor na vida. É verdade. Porque fazer o que a gente fez... Obrigada a Deus. Foi pesado demais de amamentar no estúdio. De tá todo mundo lá empolgado no ir da aula. Tipo, seis homens, eu. Aí o Matheus chorava. Para aí que eu vou amamentar. Gente, eu dormia no chão do estúdio. Porque o Antônio demorou um ano e dois meses pra dormir uma noite inteira. Então ele acordava, tipo, cinco vezes por noite. E eu criando o curso e criando o filho. Por isso que eu falo que são meus dois filhos. São dois filhos. Meu, o texto não chegava. Tinha um intervalinho. Eu falo, posso dormir no chão do estúdio? Vou dormir só um pouquinho. Juro, eu cochilava. O Lilian chegou o texto. Sentava, maquiagem, gravava. Mas foi uma época que me desestruturou emocionalmente. Eu também. Quando eu gravei a última aula do curso. Alunos do English in Brazil. Inclusive, eu tô deixando um QR Code aqui em cima. Ou aqui, o tempo inteiro. Lilian tem seus cursos também. Vamos procurar os cursos da Lilian. Porque aqui não tem competição. Aqui a gente é parceira. Cada um tem o seu trabalho. Vocês podem, inclusive, fazer os dois cursos. Muita gente compra mais de um curso, né? Mas quando eu tava... O que eu ia falar? Eu esqueci. Algum momento desesperador aí, né? Algum momento desesperador. Ah, a última aula. Alunos do curso English in Brazil. Vamos ver. Que eu me emociono. Eu choro. Ah, eu chorei na minha CPL. Chorei. Eu acho que por isso que as pessoas confiaram pra comprar o curso, sabia? Eu lembro que uma amiga me ligou e falou assim... Amiga! Eu chorei com você! E foi um choro verdadeiro. Que eles não cortaram. Eu achei até que eles fossem cortar, né? Porque eu me emocionei de verdade. Tipo, eu tava no limite da exaustão. E aí, no fim, eles acabaram usando isso na CPL. E eu acho que trouxe essa confiança. Porque era muito real, assim. Muito visceral. Eu tava orgulhosa daquilo, mas o quanto eu tava exausta mesmo. Foi visceral. Mas vamos, então, falar sobre esse passo a passo, assim. Então, tu começou o canal do YouTube, porque tu já tinha um contrato. Então, vamos distribuir conteúdo gratuito. Pras pessoas, enfim, verem como você ensina. E depois a gente vai vender na Black Friday. Foi isso. Exatamente. E aí, como que era a tua produção de conteúdo? Gravando o YouTube e já gravando o curso? Sim. Hum, entendi. Nesses quatro meses, tava gravando o curso. Mas de onde vieram as aulas? Até os vídeos, eu acho que eu comecei a gravar um pouquinho antes. Em março, abril. E aí, depois a gente colocou no ar em julho. Mas eu tava gravando paralelamente os conteúdos pro YouTube e pro Face. E o curso ao mesmo tempo. E criando o curso, né? Então, eu escrevia as aulas. É, isso que a gente perguntou. Quem escrevia as aulas? As aulas em si, né? As minhas aulas gravadas, era eu que escrevia. E tinha o Daniel também que me ajudava, revisava. Me ajudava a criar algum conteúdo. Que o Daniel tinha sido um professor da minha equipe. Que eu fui cinco anos coordenadora de uma escola. E ele foi o professor da minha equipe. Então, eu contratei ele na época. E a gente contratou uma empresa pra criar os diálogos do curso. Que era... Como é que chamava mesmo? Era tipo um porta dos fundos. Ah! Esqueci. E aí, pra criar um tom divertido. Parafernária? Galo frito, assim. Não, como é que chamava? Galo frito, sei lá. Tô pensando nas coisas da época, assim. Gente, me deu branco. Depois vem, depois vem. Depois vem. Mas, enfim. Tinha ali algumas equipes ajudando. Equipe que gravou os áudios. Mas foi tudo criado por mim. E quantas aulas tu gravava por dia? Acho que dez. Eu gravava sete. E que já era um absurdo, assim. Mas as tuas aulas tinham quantos minutos? O resultado final, assim... Até porque a gente acaba errando bastante. Para, lá, lá, lá. Mas, na média, oito, dez minutos. Eram um pouco mais curtas que as minhas. Eu tenho aulas de vinte minutos. Então, o mais longo era sete minutos. As mais longas eram do avançado. Que, inclusive, algumas eu gravei com a Kimberly, que foi minha professora há anos. E aí, essas aulas são mais longas. Porque aí é tipo um bate-papo mesmo. E como foi o processo de escolher os tópicos das tuas aulas? Foi uma coisa que tu foi módulo por módulo? Tá, no módulo não tem que ter isso. Vai lá e grava. Ou tu já tinha um conceito do que seria o English to Yourself? Eu acho que isso é a parte mais difícil de um curso. É isso que me fez demorar muito a ter um curso. Qual é o conceito? Como que é a minha metodologia? Como que foi contigo? Na verdade, eu queria um curso que trabalhasse todas as habilidades. Né? Porque, pra mim, é super importante isso. Eu queria muito listening, porque eu, quando era aluna, eu tinha muita dificuldade com listening. Então, eu queria muito áudio. Tanto é que são os diálogos com os áudios gravados por nativo. Por nativos, né? Tem várias vozes ali. Então, eu queria essa estrutura bem diálogo, vocabulário, videoaula, explicando as estruturas de uma forma contextualizada. Depois, a parte da gramática, que eu acho importante, por escrito, os exercícios. Então, eu fui desenvolvendo o que eu imaginava ser uma aula completa. Realmente, faltava a parte de speaking, né? Na verdade, o aluno escuta o diálogo, repete e tudo mais. Mas eu queria depois. E aí, ao longo dos anos, a gente foi criando estratégias para a prática de speaking. Que era o Robô English Yourself. Depois, uma equipe de professores para as aulas de conversação. Então, a gente foi, cada hora, aprimorando mais, assim. Mas eu pensei... E falando dos temas que você falou, eu queria englobar... Na minha mente, eu tinha essa coisa básica para intermediário, intermediário, opera e advanced. Então, eu fui meio que dividindo por temas, por estruturas gramaticais que eu imaginava ser importante, né? Que eu tinha certeza. Até pela experiência. Hoje, eu dou aula há 28 anos. Então, eu já dava aula há 21 anos, né? E a pele, gente? Qual é o segredo? É que eu mando totalmente de assunto. É que eu fico encantada, meu Deus. Obrigada, gente. Os 44 estão chegando aí, amiga. Maravilhosa. Quem está só nos escutando vai ter que vir aqui para o vídeo só para ver essa professora maravilhosa. Nossa, gente. É. Experiência traz cansaço também, viu? Oh, meu Deus. Mas é muita história. Demais. E aí, então, tu tinha esses assuntos de básico, intermediário e avançado. Provavelmente, tu deva ter feito um sílabas, assim. Ah, eu vou ter no primeiro módulo tantas aulas. Exato. E o formato de aula, então, é diálogo. Diálogo. E aí, tem todo, né? Tinha áudio de todo o diálogo. Todo ele, frase por frase. Depois, vinha a videoaula comigo. Depois, o vocabulário. Na verdade, desculpa. E hoje já não é mais esse curso, né? Sim, a gente vai falar. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas era o diálogo, o vocabulário, com áudio de cada palavrinha ou frases, que são as principais frases e vocabulário, para bastante repetição. Também podia tocar todos ou individualmente. A videoaula comigo, que eu escolhi um tema daquele diálogo e explorava ele em termos de vocabulário e estrutura gramatical. Depois, o PDF, por escrito e os exercícios. Então, tinha isso cada aula, né? Uhum. E aí, tu acha que esse teu curso, o primeiro curso, o English Yourself, ele é um reflexo da tua prática em sala de aula presencial? Sim. Ou tu mudou muita coisa? Como é que foi? Na verdade, eu acho que eu reuni toda a minha experiência na época de 21 anos, assim. O que eu achava que dava certo, o que eu achava que dava errado. Eu acho que uma coisa que a gente tornou mais acessível, todos nós que criamos cursos online, acho que foi muito mais em relação à entrega do conteúdo e ao tempo que a gente entrega, né? Eu fui coordenadora de escola de idiomas 5 anos, eu trabalhei 13 anos. E eu me sentia muito presa como professora de escola tradicional, porque você tá ali numa turma, primeiro que é uma turma maior e cada aluno, por mais que exista um nivelamento, a gente sabe que tem alunos que assimilam de uma forma muito mais rápida ou já tem um conhecimento prévio. Tem alunos que têm muita dificuldade. Então, pra gente, como professor numa sala de aula, é difícil dar conta de todos esses diferentes níveis e também conseguir dar atenção pra todos. Eu cheguei a dar aula em turmas de 15 alunos. Então, ah, vamos fazer as duplas pra prática. Você, como professor, você não consegue ouvir sete duplas praticando e corrigir todo mundo ao mesmo tempo. Então, é humanamente impossível pro professor e também o aluno acaba ouvindo coisas erradas, não podendo ser corrigido de uma forma adequada. Então, é um trabalho diferente. Então, eu queria fazer algo que o aluno ali em frente ao computador, celular, ele sentisse que aquele curso é dele, é único e que ele vai fazer no tempo dele, né? Então, eu sempre falei isso. Às vezes, os alunos que têm dificuldade falam, ah, mas será que curso online é pra mim? Eu acho curso online uma das melhores estratégias pro aprendizado. Porque se você tem dificuldade, você pode pausar o professor, né? Numa sala de aula, dificilmente, se você tiver uma dúvida, você vai falar... Você pode até perguntar uma vez, mas se você não entender, você vai ficar com vergonha de perguntar a segunda, a terceira, pedir pro professor retomar aquele assunto. E eu acho que um curso online traz isso. Você pode pausar, anotar, voltar aquele conteúdo. Tem um momento do aprendizado que eu sempre reparei. Quando os alunos aprendem todos os tempos verbais, chega, olha, eu já aprendi presente, presente contínuo, passado, chega uma hora ali que ele já viu a grande maioria dos tempos verbais, parece que dá um bug na mente dele. Tipo, começa meio que misturar todos eles. Se é num curso tradicional, ele não tem a opção de, ah, peraí, preciso revisar o Simple Present, vou lá na aula tal e reviso. Então, eu acho isso muito legal dos nossos cursos, o aluno ter ele à disposição pra ir, voltar, esclarecer dúvidas e rever aquilo que ele precisa. Porque a gente precisa estar o tempo todo revisando, né? Também. Além de aprendendo conteúdo novo, a gente precisa, em alguns momentos, revisar alguns importantes. Então, eu acho que é muito legal isso. Então, você mencionou vários pontos fortes de ensino online. Eu gostaria de também acrescentar que eu acho que quando a gente faz um curso de inglês presencial, tradicional, normalmente você vai ter duas aulas por semana. E essas duas aulas você vai ter um homework. E aí, todos os outros dias da semana, você não vai ser guiado, você não sabe exatamente o que fazer, além dos exercícios. Então, eu acho que nesse ponto, o curso online, ele ganha muito. Porque se você quer aprender mais rápido, você precisa estudar todo dia. Então, você pode, todo dia, seguir o cronograma de estudos. Se você tá super motivado, você vai conseguir fazer isso e ter um resultado mais rápido do que esperar a sua aula no sábado. Ou esperar a oportunidade, enfim. Então, eu acho que isso é um ponto muito forte, né? É, e cada um pode fazer no seu ritmo, né? Exato. Então, cada um tem uma rotina, cada um tem uma vida diferente do outro. Então, eu acho que essa adaptação de poder, você poder adaptar o curso na sua vida é muito legal. E até em termos de nível, que até eu ia falar, acabei não mencionando. Mesmo que eu tivesse um aluno muito bom ali numa escola tradicional, que poderia estar avançando muito mais, ele tem que seguir o ritmo da turma. E eu tenho que seguir o ritmo da metodologia. Então, um aluno que tem dificuldade pra listening e o outro tem muita facilidade, esse entendeu na primeira vez que eu toquei o áudio. Esse precisava de cinco vezes. A gente pode tocar, na época a gente podia tocar no máximo três vezes um áudio na sala de aula. Então, esse que ouviu três, de certa forma, tá meio prejudicado, porque na primeira ele já tinha ouvido, talvez entendido e poderia seguir. E esse também tava prejudicado, porque ele tinha que ouvir mais vezes pra melhorar a escuta e também não podia. Então, eu acho que poder individualizar com o curso online o aprendizado de cada um, de acordo com as suas facilidades e dificuldades, é muito legal. É muito legal, mas a gente tá falando aqui sobre vários pontos positivos. Vamos pensar em algum ponto negativo que você enxerga, assim. Sem medo, sem medo de alguém não comprar o nosso curso. O que você acha que pode ser um problema de alguém estudar num formato de curso como o nosso mesmo, assim? Que é gravado, que vai ter as aulas ao vivo, mas que não tem o professor ali na tua frente o tempo inteiro. A disciplina. Eu ia falar a mesma coisa. Disciplina total. O ser humano, na verdade, não é disciplinado por natureza, assim. Existem vários mecanismos mentais de quando você inicia algo novo, do seu cérebro te fazendo desistir daquilo, porque aquilo é algo diferente no seu dia a dia. Então, é o tempo todo a gente procrastinando, jogando pra depois. Então, o que eu falo pros meus alunos, e eu tô sempre postando nos meus stories, frases motivacionais, de disciplina, de se preparar pra quando a oportunidade aparecer. O que eu percebo é que as pessoas buscam o inglês quando as oportunidades aparecem. Então, ai, eu tenho uma entrevista de emprego, Tite, daqui um mês, e agora? Ou, ai, eu vou fazer uma viagem daqui seis meses, e agora? E uma coisa que eu acho importante, e não só com relação ao inglês, é a gente se preparar em todos os aspectos, pra quando as oportunidades aparecerem, você já estar pronto, né? E eu vejo muitos adultos, assim, pessoas com cargos muito legais me procuravam, porque iam ter uma entrevista e muitas vezes perdiam realmente as oportunidades. Não é papo de vendedor, não é marketing, não é nada. A gente recebe inúmeras pessoas falando disso e perdendo mesmo oportunidades na vida, né? Teve um aluno também que ele ganhou uma bolsa da USP, e era um curso em Portugal. Ele imaginou que o inglês era um seguidor, que nem fosse ser essencial, mas ele precisou prestar o TOEFL. E ele reprovou duas vezes, ele ia perder a bolsa. Uma super oportunidade. E no fim, ele acabou estudando algumas... A questão dele, ele já falava inglês, mas a questão dele era mais estrutural, porque a gente sabe que tem provas que exigem mais isso, né? Com certeza, gramática mesmo, conhecimento de vocabulário. E aí, ele focou mesmo, assim, engoliu o curso, e aí, 15 dias depois, ele prestou e aprovou. Ai, que final feliz, que bom. Que final feliz, mas assim, por que não estudar antes, né? E estar preparado pra quando as oportunidades aparecem? Isso vai ao encontro de algo que eu falei ontem nos meus stories. Nosso podcast é gravado, mas eu ontem, né? Em tempo real, ontem de verdade. Eu dei uma... Não uma palestra, mas eu participei de uma mesa redonda no YouTube. Era um evento global de educação. Então, era eu, um canal gigante, que talvez vocês conheçam, que é o Veritasio. Ele tem 16 milhões de seguidores, que é de ciência. E a Amoeba Sisters, que é sobre biologia. Todo mundo falando em inglês. O Google me convidou pra representar o YouTube, falar do que é feito no YouTube brasileiro. E eu fui tranquilamente. E aí, depois que eu fiz isso, né? Eu fiquei pensando, nossa... Canais grandes, iguais ao meu, tem vários. Mas nem todo mundo sabe falar inglês. Bem. Pra conseguir participar de um evento como esse. Então, eu pensei. A oportunidade veio e eu estava pronta. Então, por que esperar, né? Então, às vezes... Eu falo isso porque eu tenho amigos que já aconteceu isso. Nossa, você tem um canal gigante, é maravilhoso. Vamos falar no evento? Não consigo. Desculpa, não vou conseguir. Então, é triste, né? Então, por que esperar isso, né? Então, você tá escutando a gente agora ou assistindo. Começa hoje, gente. Começa do seu jeito. Pode ser com os nossos cursos. Ou pode ser com os recursos que você tem na internet. Tem o canal da Lilian. Tem o meu canal. Recursos gratuitos. Mas começa hoje. Que depois pode ser tarde demais. As oportunidades vêm, o trem passa e já foi. É verdade. Né? Total. Ai, até triste falar isso, né? Porque eu conheço vários casos. Eu também. Vários casos. Uma amiga que ia fazer uma entrevista no Twitter. Imagina trabalhar no Twitter, Brasil. De inglês. Não conseguiu. E às vezes pessoas próximas a gente, né? São pessoas de verdade que eu tô pensando aqui. Eu tive uma amiga uma vez também, evento do YouTube. Uma YouTuber que tava no canto chorando, Lilian. E eu falei, o que que foi? Em Nova York foi um evento que a gente foi. E ela, eu não consigo falar. Eu tenho tanta coisa pra... Era uma pessoa que falava muito bem em português. Tinha suas causas. E ela falou assim, eu não consigo falar. Então imagina que horror a gente ficar calado, mudo, né? Uma sensação horrível. É outra personalidade, né? Você não consegue ser você. É. Exatamente. Então deve ser muito difícil mesmo. Que bom que a gente tá sempre falando sobre isso também. Espero que as pessoas vão assimilando. E acho que se eles estão aqui é porque eles estão interessados. Com certeza. Não, quem tá aqui é que tá com a gente mesmo, né? E é aquilo, né? Você perguntou. É muito disciplina, rotina. Mas eu acho que as pessoas que são indisciplinadas, que não tem uma rotina de estudo, até na escola tradicional, eu acho que são aquelas pessoas que começam e param, né? Você trabalhou em escola tradicional também. Então tinha também uma evasão, né? Rematrícula. Até no particular, né? Ai, teacher, hoje não vai dar. Ai, hoje eu vou chegar... Ai, hoje eu vou ter que cancelar. Não é prioridade. Se não for prioridade, não vai dar certo. Então, falando do lado negativo, acho que é uma questão com relação à disciplina. Estudo, dedicação, rotina geral, né? A gente vê... Hoje tem inúmeros cursos, coaches que falam sobre isso. Então as pessoas também estão buscando se tornar pessoas melhores nesse aspecto. De procrastinar menos, de ser mais disciplinado, de ter uma rotina, de criar o hábito, né? Tem aquele livro, O Poder do Hábito. Eu tenho. Então eu acho que a gente... E até a gente, cá. Nós somos seres humanos também. E você sabe o quanto é difícil a gente manter uma rotina com relação a outras coisas que a gente precisa estudar, fazer, né? Exercício físico, alimentação, cursos que a gente, de repente, quer se atualizar ou aprender coisas diferentes. É difícil a gente conseguir fazer, realmente. Tem que ter muita determinação. E pensando nesse grande problema que a gente vê, um ponto negativo de seguir um curso online, que é a disciplina, como que tu acha que o curso pode tentar virar esse jogo, assim? Tentar motivar e disciplinar o aluno. Tem alguma estratégia que tu usou? Ou que hoje a tua empresa... Que hoje tu faz parte da Fluency Academy, né? A gente vai falar sobre isso depois. Como que vocês conseguem tentar manter o aluno engajado? Na verdade, eu acho que a metodologia já mantém o aluno engajado, né? De ser algo leve, divertido. Mas com relação à disciplina, eu, como teacher, né? Independente de ser English yourself, de ser Fluency Academy, eu sempre faço esse trabalho mental com os meus alunos através dos stories, que eu gosto mesmo de mostrar a minha rotina, a minha disciplina pra inspirar. Gosto bastante disso. E eu acho que através de e-mails, do tipo, opa, sabe? Faz tempo que você não aparece. É, faz tempo que você não aparece. Ou, por exemplo, no MemHack, olha, faz tantos dias que você não tá fazendo as atividades. Então, eu acho que usar ferramentas tecnológicas pra trazer esse aluno de volta. E pensando, então, na escola tradicional que você falou, já que trabalhou, que resolveu quebrar essa barreira de escola tradicional e trabalhar online, então, isso significa que você não acredita mais em escola tradicional, escola de idiomas? Não. Na verdade, eu acredito em toda forma de aprendizado. E eu acho que cada pessoa vai escolher o seu próprio caminho. Eu só acho que existem caminhos mais curtos, mais rápidos, né? E até esse final de semana eu tava no sítio e o amigo de uma amiga, que não é muito próximo a mim, falou, ah, teacher, comecei a estudar numa escola tradicional. Falei, ah, que legal! Primeiro, eu fico muito feliz desse passo inicial de começar a estudar. Seja qual for o caminho que você tenha escolhido. Então, eu fico feliz de verdade, porque esse passo é muito importante, né? Eu vou começar a estudar. E aí, ele falou, mas o que você acha de escola? Eu falei, olha, eu estudei em escola a vida inteira, né? Gente, eu vou fazer 44 anos. Há 35 anos atrás, eu comecei a estudar inglês. Era outro mundo, né? A gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje. E aí, era ali, eu comecei com 9 anos. Então, eu fiz primeiro aqueles níveis iniciais de criança. E aí, ali, quando você tem 12, 13 anos, que você segue realmente uma linha contínua. De básico, pré, íntimo. Então, eu estudei 9 anos. Você pode falar o nome da escola que você estudou? Não quer falar? Não posso falar. Era o IASG. Ah, eu dei aula no IASG. É? E eu trabalhei 13 anos no IASG. Nossa, foi no IASG, isso eu não sabia. A gente nunca falou sobre isso. E sim, foi na coordenação. E aí, eu treinava as equipes de professores. Era coordenadora, orientadora pedagógica. E eu amo o IASG, eu amava o material. É uma escola séria, eu acho. É uma escola super séria. E eu trabalhei 13 anos com eles. Então, muito preocupados com a parte pedagógica. Então, eu sempre amei o IASG mesmo, assim. Eu trabalhei na cultura inglesa também. Eu amei a cultura inglesa muito, assim. Uma seriedade. Só que era exatamente isso, assim. Hoje, do básico ao avançado, são mais ou menos uns 5, 6 anos. E eu acredito que é possível a gente entregar um conteúdo de qualidade em mais completo, mas em menos tempo e de outras formas. Hoje, sinceramente, eu nem sei como está a metodologia deles e qual foi a adaptação deles em termos tecnológicos. Não sei se existe ferramentas tecnológicas, se existe conteúdo online, exercícios e tudo mais. Eu não sei. Para estudar nos dias livres. Se você conhecer, de repente, até tem algum professor do IASG, da cultura inglesa. Comenta aqui para a gente saber das atualizações, que eu também estou por fora. Não sei. Exato. Mas, na minha época, imagina, eu comecei era fita cassete, era workbook. Então, era algo muito distante. Hoje, a gente consegue ter uma proximidade maior com o aluno através dessas ferramentas que a gente tem. Das lives, né? Aulas ao vivo, semanalmente, ou sei lá, quinzenalmente. Cada professor hoje tem o seu esquema. Aulas de conversação. Enfim, acho que cada professor vai criando o seu curso, suas próprias ferramentas. Mas, hoje, o aluno tem muito mais acesso a tudo, né? E a músicas, YouTube, tem inúmeros lyric videos, séries, filmes, livros. Eu, na época, se eu quisesse alguma coisa para eu ler em inglês, era speak up. Comprar as revistinhas da speak up. Você lembra? Gente, era tipo... Tradução de letra de música, eu tinha aquelas revistinhas, Guns N' Roses na capa. Amiga, a gente tinha... Eu, na minha época, não sei você que você é mais nova que eu, mas eu tinha que gravar da rádio. A música tocando. É, não, eu sou dessa época também. Socorro! Não rolava a fita. Ai, arrebentou minha fita. Meu Deus, denunciamos a idade. A gente tem Spotify, tem tudo, Netflix. É, são outros tempos, né? Outros tempos. Então, a gente precisa atualizar. Mas eu acho que o ensino, sinceramente, precisa atualizar como um todo, até. Eu vejo o meu filho estudando, ele tá no terceiro ano, né? Bonitinho, né? Eu tô orgulhosa. Mas eu olho livros, conteúdos e falo... Eu acho que o ensino como um todo deveria se atualizar mais e usar mais da tecnologia pra entreter, pra chamar mais a atenção deles, pra que seja um ensino mais divertido, gostoso, interativo. Eu acho interessante, porque vai ter gente que vai concordar contigo e vai ter gente que vai dizer, não, mas ele já tem muito tempo de tela, então, vamos evitar. Então, eu acho, é ainda uma discussão. Ninguém tem a resposta ainda, né? A gente tá vivendo, é tudo muito novo, muito moderno, né? É. Mas eu acho que a tecnologia tá aí e não vai sair mais. E a gente pode usar ela como algo positivo, com certeza, né? Mas, Lilian, como que foi gravar o curso, tá? Foi toda... Já falou mais ou menos como é que foi, mas eu acho que as pessoas não têm noção da rotina insana que é. Você tem que gravar todo o curso das aulas, depois o processo de edição de aulas. E revisar. Tu olhava, tu revisava ou alguém fazia isso por ti? Eu tinha equipe que revisava, mas eu revisava também. Eu também. Eu sou bem... Centralizadora. Ah, e eu sou bem exigente, sabe? Eu também. Porque às vezes a pessoa não vai ver o erro. Eu falo, eu sou bem chata. Eu também sou chata, porque às vezes, ali, numa rotina de gravar sete, dez aulas por dia, você pode ter falado uma coisa que não tá certa. Sim. Né? Então, eu às vezes via minha pronúncia... E a parte de legenda. Ah, sim. Né? Eu às vezes, assim, se eu... Se tinha uma palavra que eu falei, sei lá, manga, eu falei, mug, sei lá, alguma coisa. Ai, gente, corta esse manga aqui que não tá certo. Não tá um bom exemplo pro meu aluno. Porque às vezes era um cansaço também, né? Muito. E a gente erra, né, Ká? A gente... Eu não erro, você erra? A gente erra! Eu acho importante falar isso, inclusive, nesse momento. Porque hoje tá sendo exigida uma perfeição com relação ao inglês, inclusive dos alunos que tão começando de soe como nativo, fale como nativo, diga como nativo. E nós não somos nativos, nem nós, professores, e nem eles, muito menos eles que tão começando a estudar. Então, eu acho que assumir que a gente erra, assumir essa vulnerabilidade como aluno de que você tá ali pra aprender, pra errar, é extremamente importante. E eu acho que, muitas vezes, muitos dos conteúdos que eu tenho visto, tem mais prejudicado os alunos, deixado eles mais nervosos, mais preocupados, mais sobrecarregados de terem que falar inglês perfeitamente, do que uma ajuda do tipo, olha, tamo aqui, tamo junto, pode errar, uma hora você vai aprender, você vai falar algumas coisas erradas mesmo, e isso faz parte do processo de aprendizado, sabe? Eu acho que esse é muito o teu estilo, eu acho que é muito claro, é aquela professora que vai te acolher, e eu tento ser assim também, talvez as pessoas me vejam assim também. Total, inclusive, eu acho que a gente tem um perfil bem parecido. Eu também acho. Por isso que eu sempre admirei o seu trabalho, e o seu trabalho foi sempre uma grande inspiração pra mim. Porque até na época, né, você já tinha o seu canal, e eu tava começando. Então, você foi uma grande referência mesmo. E é muito legal, porque hoje na Fluency, a gente tem vários creators e vários teachers com a gente. E eles sempre, esses novos professores que chegam, eu nem me vejo dessa forma, sinceramente. Mas eles chegam do tipo, você é teacher, você é minha referência. Nananã, você e a Karina. E eu falo, e a Karina foi minha. Então, existe muito mesmo essa referência. Você foi total inspiração pra mim mesmo, assim. Ai, obrigada. A principal. Até porque a gente falou de outros professores que na época já produziam conteúdo, ou tinham cursos. Mas quem eu mais admirava, porque eu acho que a gente acaba se inspirando em pessoas que são parecidas com a gente. Então, você e a Jackie, por exemplo, foram pessoas que eu mais me identifiquei, sabe? De maturidade, de experiência, de didática. Porque nós somos parecidas. Eu acho que é isso, assim. Nosso jeito de ensinar e até personalidade um pouco. Eu acho. Acho que há uma grande afinidade. Hoje mais ainda, né? Porque somos mães, empreendedoras. E eu acho que a gente atrai um certo público parecido, né? Sim. Porque hoje em dia, vamos falar desses novos creators que chegam e dizem Lilian, você é minha referência. É outra idade, né? Então, a gente já tá nos 40, eu tô perto dos 40, mas não cheguei lá ainda. Eu acho que a gente atrai um certo público mais maduro, normalmente. Até é só ver as estatísticas, né? Meu público é 25, 35, 35, 45, é esse meu público. Eu mesma, quando tinha adolescentes, eram adolescentes como eu quando era adolescente. Aquele adolescente que leva as coisas muito a sério. Sim. Uma aluna super fofa minha, criou o canalzinho dela de dicas, nem é de inglês, mas assim, dicas de estudo, com aquelas canetas lindas, sabe? Pra usar papelaria pra estudar, pra marcar. Então, eu acho tão legal a Gabi. Então, eu acho muito de identificação, né? Como a gente falou, a gente tem inúmeros concorrentes, inúmeros professores, inúmeros cursos, mas eu literalmente acredito que tem mercado pra todo mundo e é uma questão de identificação mesmo com você, com o seu trabalho, com a sua vida pessoal até. Exato, eu acho que a gente vai encontrando o nosso nicho, o nosso público, né? E vai ficando cada vez mais claro. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente produz, mais claro fica. Então, a gente falou sobre a produção dos cursos, a gente falou sobre a revisão, que é um processo. E aí, você mencionou já no início a CPL. O pessoal não sabe o que é uma CPL, eu acho. É mesmo? O que é uma CPL? Quando que era usada? Qual é a função de uma CPL? Antigamente, a gente fazia lançamentos, né? Quem trabalha no marketing. Um ano atrás. É. Dois anos. Pior que é, né? Só que já tudo mudou. Tudo mudou. Aliás, esse mercado é um mercado que muda o tempo todo e é muito difícil pra gente se adaptar, né? Muito. Vamos falar sobre isso depois que... Meu Deus do céu! Inclusive, porque tá chegando muita gente nova e novos vídeos, novas ideias. E é pra gente que tá aí há sete anos, você há onze anos, mudou muito o mercado, né? Mas voltando na sua pergunta... A minha pergunta era a CPL. Que é uma CPL pra que serve. Nos lançamentos, a gente tinha vídeos, né? Normalmente eram quatro vídeos que a gente ia lançando ao longo da semana de lançamento do curso. E esses vídeos são chamados de CPL. Você lembra o porquê da sigla? Não sei. Não lembro. Não sei. Não sei. Mas é uma sigla e eram vídeos onde a gente dava aula, explicava a metodologia e no final tinha o pitch de vendas, que é quando a gente fala da existência do curso, explica tudo direitinho. Então, todo mundo meio que fazia igual, né? Sim. Antigamente. É uma semana gratuita. Exato. Eu lembro muito do Mairo Vergara, a Semana do Inglês. Aí depois... Tiveram semanas de tudo. Qual era o nome da tua semana? Tinha um nome? Nossa, eu tive várias semanas. Eu também tive alguns nomes. Inúmeros lançamentos. Um deles foi o Inglês na Vida Adulta. Ah, eu lembro. Porque a gente, quando eu entrei pra Fluence, eu entrei pra Fluence há quase três anos. Tudo isso? Ai, você acredita? Meu Deus. Voou. É verdade. Voou. E aí, eu entrei numa empresa que é extremamente jovem, né? Eu ainda brinco, eu falo, gente, tô me sentindo a tia do inglês aqui com vocês. Não, a tia do inglês é outra. Não, juro. É, pois é. Mas eu falo, eu falei pra eles. Eu falo, me sinto muito velha aqui com vocês, às vezes. É uma empresa muito jovem. A linguagem era muito jovem também. Eu lembro que eles falavam também nos copies deles, assim. Irado, né? Eu falei, não, eu não preciso ser assim, porque eu não sou assim. Então, eu não falo irado. Exato. E aí, quando eu entrei, foi literalmente, quando a gente conversou e tudo mais, e criou o meu lançamento, era o inglês na vida adulta. Porque era o meu perfil, entendeu? E aí, a CPL era aquelas três aulas, né? Normalmente, eram três aulas. Três aulas e o pitch de vendas. É, e a quarta era o pitch de vendas. E aí, tudo mudou, né? E é muito recente. Não é? Eu acho que faz o quê? Um, dois anos que não tem mais lançamento nesse formato. É, acho que um ano e meio, talvez. Por que que tu acha que não tem mais? Eu acho que, sinceramente, eu acho que ficou muito batido. Essa questão da semana, vou te convidar para um evento gratuito, alalalalá. Eu acho que ainda existem alguns que são válidos, realmente. Mas tem que ser uma entrega legal. E eu acho que, como a gente fez muito isso, chegou um momento que foi, acho que a hora de dar uma renovada, de usar estratégias diferentes. Eu acho que foi algo que cansou um pouco. Mas eu ainda vejo muita gente lançando, inclusive de outros nichos. Eu participo de alguns lançamentos bem legais. E eu sou um público que gosta de curso online. Para você ter uma ideia, esse ano eu já comprei dois de nutrição. Um sobre perimenopausa, que é esse período que a mulher passa dez anos antes da menopausa. Então, eu gosto de estudar. Eu sempre amei estudar. Então, eu gosto de estudar os mais diversos assuntos. Então, eu já comprei um curso de finanças esse ano e dois de nutrição. Eu gosto muito do lado emocional. Então, eu comprei curso de psicologia positiva. Esses cursos aí e vários de Reels. Então, eu gosto realmente de estudar. E eu vejo muita gente ainda lançando. Mas vão surgindo estratégias diferentes. E hoje, a gente está conversando sobre isso. Trabalhando mais o nosso orgânico, né? Que é o conteúdo que a gente produz verdadeiramente para as nossas redes sociais. Exato. Mas assim, eu acho que ficou batido. Porque muita gente fez. E aí, eu acho que a qualidade começou a cair. Não é o nosso caso, eu acho. Não é o nosso caso. A gente sempre deu nossa alma ali, né? Então, assim, a gente tinha... Só que ao mesmo tempo que você precisa ensinar, mostrar o seu jeito. Você precisa vender também. Então, não sei, eu, no começo, eu me sentia bem desconfortável. É, eu nunca gostei. Porque eu sou professora antes de ser uma empreendedora. Tu se sentia também? Muito. É, eu também. Eu nunca gostei. É. Quando... Porque existe todo um marketing por trás. A gente sabe disso. Tudo é marketing, né? Não é só para vender curso de inglês. É para vender qualquer coisa. Existe um marketing por trás. Então, quando esse pitch de vendas é muito marketing por si só. Eu me sentia mal. Eu sou professora de inglês. Então, eu gostava da parte em que eu realmente estava ensinando. Então, foi difícil para mim, assim. Parecia que muitas vezes... Não era tu. Não era... Não era eu. É, isso aconteceu comigo também. Mas eu discutia muito com a minha equipe também. Tipo, gente, isso aqui eu não vou falar. Não, isso aqui não dá, gente. Desculpa. Ah, mas é importante por causa da escassez... Não, não, gente. Não, desculpa. Isso aqui eu não vou falar. Então, eu sempre me posicionei, sabe? Eu acho que tu também. Eu nunca vi tu falando um absurdo. Não, já chegou vezes de, tipo... Eu estar gravando, literalmente. Eu estar gravando e o texto está ali. Enfim, você sabe que é tudo uma correria. Não deu tempo de revisar. Aí, está no TP. Vou ler aqui. Está no TP. Eu falava... Não, eu não vou falar isso. Não, mas faz parte da estratégia. Falei, não vou falar. Pode chamar quem quiser aqui. E até parece arrogante, né? Mas eu não vou falar. E aí, chamava o copywriter. Eu falava... Por favor, gente. Eu não vou falar. Vocês podem trocar esse texto agora. Eu aguardo. Mas vamos sentar. Porque eu não vou falar. E eu batia o pé mesmo. E é difícil ser assim. Muito difícil. Ainda mais quando você está começando. Na minha época, como eu falei, tudo era mato. Então, tipo... Quem é você? Você não tinha um seguidor. Não tinha nada. Você está aqui gravando. Mas eu falava, não. É o meu nome. Exatamente. É o meu nome. O meu nome é muito importante para mim. Porque até, né? Falando aqui de nome. A minha marca era o English Yourself. Hoje, eu estou na Fluency Academy. E até o meu canal do YouTube mudou de nome. A minha página do Instagram mudou de nome. Hoje é Teacher Lilian Bittencourt. Então, eu preciso prezar pelo meu nome. Eu vou ser eternamente professora de inglês. E eu preciso ter essa confiança do meu público. Eu não vou perder a confiança para falar coisas que eu não concordo, entendeu? E me dá um exemplo de algo que você não falaria de jeito nenhum. Não. Isso aqui eu não vou falar, gente. É demais. Olha, sinceramente, isso pode até me prejudicar em algum momento. Eu não quero te prejudicar. Não, mas assim, uma coisa que eu sempre neguei foi falar Fluency em seis meses. Eu acho que é possível, sim, o aluno falar inglês em seis meses. Aí, às vezes, na estratégia, a gente trocava. Falar inglês. Você pode falar inglês. Se comunicar em inglês. Se comunicar em inglês. Mas prometer Fluency em seis meses. E eu também não estou dizendo que isso é completamente impossível. Porque eu já vi gente discutindo em internet. e falo, não, mas eu estudei e eu, lalala, ou fulano, eu conheço o ciclano. Mas é fora da curva. São casos isolados. É fora da curva. São pessoas que têm muito tempo para se dedicar. diariamente, de repente, horas por dia. Têm acesso a ferramentas que podem ajudar nisso. E mesmo assim, a pessoa vai estar se comunicando bem, efluentemente. Mas ainda vai estar com algumas questões. E ainda tem um caminho de estudo ali pela frente. É como se eu estivesse vendendo um produto e você está pronto daqui a seis meses. E a gente sabe, Ká. Não tem fim. Não tem fim. A gente que é professor continua estudando, continua praticando. E se a gente para, nosso inglês fica rusty. Eu conheço pessoas que moraram fora há anos, voltaram para o Brasil. Deixaram de praticar. E o inglês enferrujou. Então, é uma prática constante. Eu falo em inglês, é igual o corpo. Você pode estar com o seu corpo perfeito. Para de malhar. E se alimenta mal. É manutenção, gente. Mas quando você volta, não volta do zero. Não volta do zero. Isso é um ponto positivo também. Isso é maravilhoso. É. Mas é melhor não parar, né? Está sempre em contato. Está sempre mantendo ali. É o que a gente fala. Eu já vi você falando também, né? Da gente fazer uma imersão aqui no Brasil. Exato. E ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que moram fora. E não falam inglês. Porque não fazem imersão. Estão convivendo com o brasileiro. Exato. Não quer dizer que você está morando fora, que você vai aprender. Eu aprendi no Brasil. Você também, né? Também, também. Então, é possível aprender inglês. É possível ficar fluente no Brasil. Mas tem toda uma dedicação. Usar as ferramentas certas e tudo mais. E eu acho importante a gente falar sobre o marketing, né? Enquanto você estava falando, a gente ficou com as coisas. Nossa, eu me sentia desconfortável. Eu não queria falar isso. Mas eu acho bom fazer uma ressalva aqui, que também o marketing não é do mal, né? Não. Ele está ali para a gente, porque nós não sabemos vender. Nós somos professoras. Exatamente. Entendemos do nosso produto, do nosso conteúdo. E o marketing, o copywriter, ele vai ali para saber qual a estratégia que você vai usar para vender o seu produto, que tem que ser bom. A gente já está assumindo. Meu produto é maravilhoso. Meu curso é maravilhoso e eu sei que o teu também é. Mas como que eu posso provar isso para a pessoa que está me ouvindo? Como eu posso provar o poder de transformação que nós sabemos que tem? Sim. Então, por isso que tem que entrar um depoimento. Por isso que a gente tem que falar esse tipo de coisa aqui. se colocar na vulnerabilidade, mostrar que você também já errou, já quis aprender também. Então, tudo isso é muito legal. É uma arte do marketing, assim, sabe? Só que eu demorei tanto a aceitar isso também, porque eu já estava out there for a while. Eu já tinha uma carreira, eu já tinha mais de 600 mil seguidores. Todo mundo já me conhecia e eu morria de medo de virar aquela professora que está com a cara estampada, não é de ridículo. Eu morria de medo. E eu falei, não, não vou conseguir. Só que ao mesmo tempo, centenas de pessoas me perguntam, cadê o seu curso de inglês? Você não vai ter um curso de inglês? Aí eu tive que engolir um pouquinho algumas coisas, um certo orgulho, talvez. Entender, não, isso aqui, se eu quero que se torne um negócio, eu vou ter que passar por cima de algumas vergonhas que eu tenho. E às vezes até alguns desconfortos mesmo. O meu desconforto era ter a minha cara no ad, simples. Jura? Só isso. Eu pensava, vai, vamos ver um patrocinado meu. Que vergonha, vão ver meus parentes, vão ver um patrocinado meu no Facebook. Eu não queria, eu queria me esconder. Sério. O marketing é literalmente uma ferramenta pra gente vender. Mas a gente não tá vendendo algo ruim, a gente tá vendendo uma ferramenta que literalmente transforma vidas. Se um dia você falar uma coisa que é considerada mentira ou enganação, as pessoas não vão esquecer. E o print tá aí, a gravação tá aí. Não adianta você mudar de posicionamento. Quer dizer, adianta. Você pode mudar de posicionamento. Eu ia até falar isso, eu acho que a gente evolui como ser humano, a gente evolui como professor. E eu acho que a gente pode mudar, assim, de algum, de posicionamentos. Não posso ser específica com relação a algo assim, mas a gente vai evoluindo, sim. Não, eu também acho, eu falei. E, né, eu já vi professores que trabalhavam de uma forma, hoje trabalham de outra, e evoluíram, e amadureceram. Eu acho que vai muito disso também, né? Eu acho que é muito amadurecimento. E experiência. É. Eu concordo. Mas... Talvez um professor que não tenha tanta experiência, que tá ali começando no digital, use algumas estratégias, e até acredite em algumas coisas, que futuramente ele vai descobrir que não funciona. Através da experiência dele mesmo, né? É por isso que eu acho que é importante a gente saber dizer não também em alguns momentos, e saber lidar com o desconforto em outras vezes, né? Eu acho que tem coisas que dá pra ceder, tem coisas que a gente não vai ceder. Tudo é equilíbrio, né? E achar o equilíbrio, né? Por isso que a equipe tem que ser legal também, assim. Sim, sim. E alguém que você possa dialogar, né? Por mais que parecesse petulante ali, dizer, não falo isso, não faço aquilo, não, 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 não. Eu acho que é um momento de se criar um diálogo e ouvir o outro, e chegar ali num meio termo, num equilíbrio, né? Ah, então tá, não vou falar isso, mas vou falar aquilo. Algo que seja, que chame a atenção do aluno, mas que vá de encontro com a sua verdade. É, e às vezes não é nenhuma coisa muito, tipo, fale como nativo, ou seja, fluente em seis meses. Uma coisa que eu já disse bem claro pra equipe, porque quando eu falo, eu falo do meu jeito, mas quando a equipe vai explicar, eu falo, cuidado com as palavras. Porque o meu curso tem conteúdos do básico ao avançado. Mas eu não posso falar que você vai aprender do básico ao avançado, não, você vai, é, você vai aprender do básico ao avançado em dez meses. É possível fazer o cronograma com conteúdos do básico ao avançado em dez meses, mas se você vai sair avançado, não sei. Depende do aluno, depende do seu background, se você já entra intermediário, você pode sim, se você entra zero, talvez não. Provavelmente não, na verdade. Se você faz aulas de conversação, se você faz todos os exercícios, se você revisa conteúdos. Muitas variáveis. São muitos fatores, né? Então, por isso eu falo, nós temos conteúdos do básico ao avançado. Você pode estudar conteúdos do básico ao avançado em dez meses. É um pequeno, uma pequena mudança. Paraphrasing, né? De tipo... Não, não é, não chega a ser parafrasear, porque é outro conceito. Uma coisa é você aprender do básico ao avançado, outra coisa é você ver conteúdos do básico ao avançado. Tu entendeu? Sim. Então, você vai ser exposto ao conteúdo do básico ao avançado. Então, é bem nesse detalhe, assim. É no detalhe que... Coitada da equipe, eu sou muito chata. Às vezes, gente, não, não. Esse não vai, esse não vai, não deve. Mas eu acho que, normalmente, quem faz um trabalho sério mesmo, é mais chato. É, eu acho que é. Uma vez a Kimberly... Hoje, você acredita que às vezes eu fico nervosa em lives até hoje? Ah, eu também. Se adventa, então... Frio na barriga. E aí, a Kimberly, que era minha professora, minha amiga americana, ela falava, Lilian, quem leva o trabalho muito a sério vai sempre ter esse friozinho na barriga. Então, eu acho que é isso, assim. É a seriedade, elevar aquilo muito a sério e aí traz essa ansiedade, esse friozinho na barriga. Então, é isso. A gente tem que ser chato, muitas vezes, né? Se posicionar. É. E com relação a falar inglês em vídeos, essa pergunta eu tô te fazendo porque é uma coisa que eu já senti. Mas eu quero saber se tu já sentiu. Tu alguma vez já se sentiu meio insegura, com medo de falar inglês? Porque a gente atinge muita gente. Então, não é mais a sala de aula do IASG. É tipo 500 mil seguidores, sim. Já teve medo de falar inglês e cometer um erro ou tu tá de boa com isso? Não, nunca tive medo. Não, sim. A gente... E eu sou extremamente perfeccionista e exigente comigo mesma. Até eu tava gravando essa semana e conversando com outros creators, eu fui literalmente criada pra ser a filha perfeita. Então, isso me prejudicou bastante porque eu me cobro demais. Então, eu sempre... Até tava gravando um vídeo e aí tinha uma pronúncia. E aí eu... Ai, eu quero gravar de novo. Aí eu falo, Lilian, mas já tá ótimo. Mas sabe essa cobrança pra entregar o melhor? Então, eu realmente tenho também as minhas inseguranças. E a gente tá muito exposto. Então, tem sempre um julgamento. Trabalhar nas redes sociais, trabalhar na internet é muito difícil. Você tem que estar muito seguro de si, com a sua autoestima muito boa. Porque vai ter sempre alguém pra achar alguma coisinha ali que não tá legal. E você lembra de algum comentário que te pegou, assim, ao longo de toda essa jornada? Puts, que droga. Fiquei mal. Ah, já teve até vezes de... Eu não lembro qual era a pronúncia. Mas alguma pronúncia e no fim existiam as duas pronúncias, sabe? Mas a pessoa corrigiu. E as pessoas... Pra mim, chega a ser até uma audácia, né? Corrigir um professor sem antes verificar se existe. Porque no inglês, você sabe. Existem várias palavras com mais de uma pronúncia. Então... E eu acho que é isso. Todo mundo quer dizer que sabe muito de tudo, assim. E muitas vezes nem é real. Se for corrigir, pesquisa antes, né? Por favor. Raquel, por favor! Eu acho que essa semana eu vi um comentário. Eu falei, tipo, alguma coisa, tipo... Não, e você postou um vídeo incrível recentemente. O da... Da Luísa Sonza? Da Luísa Sonza. Gente, sabe? Ficou falando do inglês. E tava bom o inglês dela. Então... Se tivesse errado... É tanto julgamento... E as pessoas mal sabem... E eu lembro que eu escrevi isso no comentário na época. Eu falei, mal sabem vocês... Que comentários como esses... São os comentários que mais prejudicam o aprendizado dos outros alunos. Porque é o tempo todo ouvindo crítica, julgamento, react no inglês do fulano, do ciclano e... E ao invés de ser uma coisa... Puta, mas que legal que ela tá ali falando inglês, levando o nosso... Né? A nossa cultura pra outros lugares, outros patamares. Que bom! Não! É... Ai, ela pronunciou tal palavra... Ai, que coisa chata! É, chata. E eu até acho legal... Alguém, por exemplo, fazer um vídeo... Olha, tem realmente algumas questões... Alguns errinhos... Mas normalizar isso... Usar isso pra normalizar e mostrar que não só ela, como qualquer outra pessoa... Inclusive nativos... Erram, tem suas dúvidas... Eu trabalho com vários nativos... Esses dias eu fiz uma pergunta pro Scott na live e ele não sabia... Se fosse um professor de inglês brasileiro... Que absurdo! Não sabe essa palavra! E era tipo... Eu falei, ah, Scott, era o dia do consumidor... Eu falei, ah, Scott, como é que fala? Como é que fala consumista em inglês? Aí ele... Nossa! Não sei! Ele não sabia! Então, é mesmo... Sabe com quem eu conversei sobre isso esses dias? A Clara, do italiano... Ah, ela é uma fofa! Ela é demais! Eu almocei com ela... E aí, ela tava falando que tava dando aula de português pra estrangeiros... E uma pessoa perguntou pra ela... Eu fico na dúvida... Como é que se usa tudo e todo? Ela ficou... Cara... Não sei! Tudo e todo! É uma coisa que a gente sabe... Usar... Mas sabe explicar? Eu não saberia explicar agora! Eu poderia dar vários exemplos! Não, e preposições em português... Então... Em São Paulo, no Rio de Janeiro... Você vê os gringos falando... Sai uma bagunça! E a gente não sabe explicar! Dor de cabeça! Dor na perna! É... A gente tem mil coisas no português que a gente não sabe explicar! Mas por isso que não basta ser nativo, né? A gente tem que estudar! Exato! Tem que estudar! Também um outro professor nativo que tava com a gente lá no Hopi Hari... Eu falei... Ah, então... Porque a gente faz permuta! Como é permuta? Expliquei em inglês... Nossa, não consigo achar uma palavra em inglês que signifique permuta! E aí, ficou ali! Tipo... Mas talvez... Será que tem? Não sei! Eu... E tem isso ainda! Brand deal, mas não é permuta! Brand deal é um acordo! Que pode ser uma permuta, será? Ou é só pago? Não sei! Então... E aí, tem mil coisas... Deixa aqui nos comentários, se você tá aqui no YouTube... Tem uma palavra pra permuta? Vamos... Vamos encontrar essa palavra! Vamos aprender juntos! Porque de acordo com o Ulisses Carvalho, tradutor e intérprete do primeiro episódio... Não há palavra intraduzível! Todas são traduzíveis! Então, a gente tem que achar... Traduzíveis ou explicáveis? Depende! Às vezes a gente vai encontrar um equivalente! Ele fala traduzíveis? Às vezes a gente vai encontrar um equivalente! Mas é... Não existe nada sem tradução, segundo ele! É! É! Eu diria que palavras têm palavras não traduzíveis, mas explicáveis! Uhum! Porque é cultural, né? Muitas vezes é algo da cultura que não tem no outro idioma! Exatamente aquilo! É! Eu lembro quando a minha amiga americana tava aqui no Brasil e ela falava tudo em inglês e falava pousada! O que é isso? Pra dizer pousada! Ah, pousada! E ela falava tudo em inglês e pousada! Ela não conseguiu achar uma palavra em inglês que seja exatamente a pousada de vocês! Aí a gente... Ah, bed and breakfast! Ah, nananã! Mas ela gostava de usar no inglês quando ela tava falando! E várias outras palavrinhas! Porque parece que parece que não tem no inglês a mesma palavra! Então tem isso, né? Acho que é cultura mesmo! Tem coisa que não... Vai! Definitivamente uma questão cultural também! Mas enfim... Assista o primeiro episódio também aqui com o Ulisses pra você ver essa questão... O Ulisses e o Daniel pra você ver essa questão de tradução! Foi um episódio muito legal também! Aliás, tradução é tão difícil, né, Ká? Demais, gente! Nossa, eles... Tradução é simultânea! Eles falaram bastante sobre isso no primeiro episódio, é muito difícil! Eu não sou capaz! Eu já falei! Eu não sou capaz! Eles acharam que eu sou! Eu não faria! Karina, você é boa, você é boa! Não, só se eu treinasse! Eu não faria! Ah, mas treinando! Com treino, eu acho que todo mundo consegue! Todo mundo que é fluente e domina os dois idiomas, consegue! Nossa! Tem que treinar, estudar! É zero o meu perfil! Mas eu não tenho vontade, porque é muito cansativo! Nossa! Ainda mais agora nessa fase da minha vida, brain fog total! Eu não tenho... Eu acho que eu não teria esse nível de concentração mesmo hoje! Com tantas coisas na cabeça, tantas coisas acontecendo assim, eu não teria! Uma expressão legal! You have a lot on your plate! Tem muita coisa no teu prato agora! Nossa senhora, meu prato tá cheinho, gente! É muita coisa pra pensar! Mas voltando um pouquinho também na parte do lançamento, que a gente foi na produção... A gente faz vários parênteses gigantescos aqui, espero que o pessoal esteja acompanhando aqui o nosso raciocínio. Mas então, ah, você foi lá, fez a CPL e tal, vendeu. E como que foi o teu primeiro lançamento? Foi na Black Friday? Vendeu bem? Foi life changing? Ficou rica? Me conta! Rica com Y, hashtag rica! Na verdade, a gente sabe... Aliás, empreender no Brasil é uma das coisas mais difíceis que tem. E eu acho que foi um ótimo lançamento, me surpreendeu. Mas demorou ainda um tempo pra pagar todos os custos iniciais e a gente começar realmente a ganhar dinheiro, sabe? Até porque no Brasil a gente tem o nosso maior sócio que é o governo, né? E eu ficava inconformada. Eu falava, gente! O governo ganha mais que eu! E é verdade, por um bom tempo ali a gente pagava muito mais imposto e custos do que lucro realmente. Aí chegou num momento em que a gente chegou ali no break even, né? E aí começamos a ganhar dinheiro realmente. Então, foi algo transformador em termos financeiros pra mim, assim, mas não foi de imediato. E tu acha que todo mundo consegue isso hoje em dia com tantos cursos? Eu acho que não, infelizmente. Eu gostaria de ver todo mundo que tá empreendendo tendo resultados, mas eu acho que não. Tá cada vez mais difícil, né? É. E é um mercado que tá cada vez mais difícil, né? Então, infelizmente, acho que não. É. Não é garantia, né? É, não tem garantias. Mas eu acho que se a pessoa fizer um bom trabalho, se preparar praquilo, é... Entregar conteúdo gratuito. Entregar bastante conteúdo gratuito. E realmente fazer um bom trabalho, eu acho que em algum momento, talvez não de forma tão estratosférica, assim, como eram os lançamentos antigamente. Eu acho que hoje temos números menores, mas eu acho que é possível, mas é muita dedicação. Muito, né? E muita estratégia, muito estudo. É que antigamente a gente ganhava tudo de uma vez só, num lançamento. Aí passavam três, quatro meses sem ganhar nada. Hoje em dia é diferente, né? O sistema. E eu acho que quando você tá ali no Oceano Azul, né? Que é aquele momento em que... Tu tava no momento certo, né, Lilian? É. Era o momento que era pra ser, porque imagina, só tinha quatro pessoas. Mayra Vergara, Ravi Carneiro, Jack e Lilian. É. Pronto. Né? Foi, a gente viveu bem... Por exemplo, quando a gente lançou na pandemia, 2020, foi o melhor lançamento de todos os tempos. Aliás, foi o melhor ano de vendas do English Yourself de todos os tempos. A gente já tava... Bem inseguro, a gente já tava num momento bem estruturado mesmo, né? Talvez se eu tivesse começando ali... Ah, eu entendi bem inseguro. Bem seguro. Bem seguro, tá? Bem seguro mesmo. Então, eu acho que foi um momento certo mesmo. Aconteceu na hora certa. E aí, você migrou ou mudou pra Fluency Academy, não existe mais English Yourself. Como que aconteceu isso? Na verdade, o English Yourself, a gente tem a plataforma. Os alunos estão cursando, né? Os alunos que adquiriram o curso English Yourself. Alguns deles têm acesso vitalício. Então, eles continuam com acesso à plataforma. A gente até ofereceu a opção pra esses alunos que são vitalício de migrarem pra plataforma da Fluency Academy. Mas hoje, o meu curso principal, que eu comercializo e divulgo, é o curso da Fluency Academy. Que eu tenho algumas aulas lá, porque é um curso com vários professores. Gavin, Scott, Paula Gabriela. As gêmeas acabaram de gravar as aulas delas também. Então, é um grupo de professores que a gente tem. Então, cada módulo é um professor? Cada aula é um professor? Como que é? Na verdade, às vezes, no mesmo módulo, tem aulas sobre diferentes assuntos com diferentes professores. Então, sei lá, aqui é uma cena de filme, uma série com a Paula Gabriela explicando a estrutura gramatical. Aí depois tem uma aula de pronúncia com o Scott. E aí é uma aula de vocabulário comigo. Então, varia bastante, assim. De cultura com o Gavin. Então, a gente pegou diferentes perfis e diferentes assuntos. E cada um trabalha algumas coisas específicas, assim. Os pontos fortes de cada um, né? Então, cada um brilha na sua área. É bonito de ver, assim, né? É bem bonito de ver. E pra quem não sabe, a Fluency Academy foi criada pelo Ravi Carneiro. Sim. Com um sócio, né? Que é o Finn. Isso. Eu sei um pouco da história. Quero trazer o Ravi pra cá, viu? Pra conversar comigo. Quando eu estiver em São Paulo, acho que a gente vai bater esse papo. O Ravi é um fenômeno, né? Ele é uma pessoa extremamente carismática. Eu nunca vi alguém com tanto carisma. E um empresário, assim, surreal. É uma mente brilhante mesmo, né? Com muita gana de crescer. E não é à toa que ele chegou onde ele chegou, né? Ele começou comigo e hoje eu trabalho pra empresa dele, né? Eles compraram o English Yourself. Então, ele é uma mente empreendedora mesmo. Algo que talvez a gente não tinha lá no começo. Hoje eu já tenho mais. Sim. Mas o Ravi, eu acho que ele era bem mais... Eu vou conversar com ele depois. Mas eu acho que ele era bem mais empreendedor já no sangue do que professor. Sim. Talvez ele me diga que seja as duas coisas. Mas a ver empreendedora tava bem forte. A minha tava lá embaixo. Porque eu era sempre professora primeiro, né? É. E eu fui convidada a me tornar uma empreendedora. Não foi nem algo que eu busquei, né? Imagina! E convidada a ser uma criadora de conteúdos. Eu, literalmente, era professora de inglês, assim, sabe? Sim. Então, lógico que ao longo desses anos a gente vai aprendendo muito e mudando um pouco o nosso perfil. Então, acredito que hoje eu tenho uma veia mais empreendedora do que eu tinha. Mas na época era zero. É, eu também, assim. Eu, no começo, as decisões eram bem mais difíceis de tomar e tal. Eu sempre tive muito medo, medo de investir, medo de pôr dinheiro. Gente, mas com esse dinheiro aí eu podia comprar um carro. Vou botar em Ed no Facebook. Gente, me dava um medo, assim. Só que eu fui junto com o Anselmo, meu marido, que também é sócio. Junto com o Tiago, que é meu sócio também. É uma grande sociedade. Então, a gente sempre foi discutindo tudo. Eu fui me sentindo cada vez mais confiante, mais à vontade. E nunca deu errado. Ai, que bom, né? Até hoje, né? Graças a Deus, né? Nunca deu errado. Nós somos privilegiadas. Demais, mas são riscos. A gente assume riscos demais. Muitos riscos. Porque o dinheiro sai do nosso bolso, vai lá, põe e se der errado o lançamento. E se ninguém comprar o teu curso, se ninguém se matricular, fácil não é. Mas até hoje sempre tem dado certo. Mas a vida é um risco total, né? A gente corre tantos riscos ao longo da nossa trajetória. E eu acho que até serve de exemplo para os alunos. A gente tem que se arriscar mesmo, né? Tem que tentar, né? As pessoas estão deixando de tentar. Então, acho que assim, é se preparar realmente, né? Estudar, enfim, negociar, ouvir outras pessoas e tudo mais. Mas também tem ali uma resiliência e um tipo, se joga também, né? Isso trazendo até para o inglês. Você tem que se jogar, você tem que arriscar, você tem que tentar para também ter os resultados que você quer. A gente fez isso nos nossos cursos, na nossa vida empreendedora. E os alunos fazem isso no aprendizado. Tempo inteiro. E Lilian, qual é o maior erro de quem estuda inglês, na tua opinião? Ah, o maior erro de quem estuda inglês, na minha opinião? Eu acho que tem a ver com o erro também. Querer ser perfeito e querer... É... Que ele se sinta incapaz. Nossa, tá todo mundo aprendendo em X meses, eu não. Eu acho que talvez a comparação com os outros e o medo de errar. Eu acho que isso é o que mais prejudica. Um aspecto mais psicológico que atrapalha. Emocional. Mas, gente... É mais isso, né? É sobre isso. O inglês, de verdade, não é um idioma difícil. Lógico que tem suas questões, mas português é 500 mil vezes mais difícil. E a questão principal, crucial, não é o inglês. É muito mais o emocional do aluno, a mente do aluno. E isso não é só para o inglês, é para tudo na vida. E eu, às vezes, acho que o brasileiro, inclusive, tem a minha teoria, que o brasileiro, acho que é uma das piores personalidades para aprender um idioma com relação ao emocional. Porque tem essa síndrome do vira-lata mesmo, sabe? Do tipo... E você olha outros gringos, outras nacionalidades aprendendo inglês. Não tem essa zoação, esse aponta-dedo do... Aí você viu o fulano de tal errando. Cantor, cantora, atriz, atora. Que isso, gente? Eu não me conformo, de verdade. É, eu acho que aqui é muito porque a gente não tem muito estrangeiro para a gente conviver. O inglês não se torna parte do nosso dia-a-dia de verdade. Na Europa, por exemplo... É o que eu estava pensando. O europeu está falando inglês o tempo inteiro. Está falando aqui contigo. E eles erram pra caramba. Fala com o seu sotacão italiano e tá coisa mais linda. Yes, it's for later. E deu. Entendeu? Exato. E não tem ninguém que vai chegar lá e falar... Ah, você tem sotaque de italiano. Ninguém, porque ele tá lá se comunica. Aí vai lá o francês falar pra ele que ele tem sotaque de italiano? Exatamente. O do francês é outro, o do indiano é outro, o do nananã é outro. E tá tudo bem. Agora, aqui tem que falar como um nativo, porque senão o seu inglês não é bom. É nada a ver, né? É uma coisa muito nossa. Ah, gente. Mas aí deu, né, gente? Deu disso, por favor. Eu espero que todo mundo... Deu por hoje. Deu de toia. Eu adoro aquela menininha. Deu por hoje. Deu por hoje. Não, acho que já tá... Tá bem claro também o nosso posicionamento e o que a gente quer encorajar você que tá aprendendo inglês, né? Você fez uns vídeos sobre isso recentemente. Bem louca. Amei. A louca. Bem louca. Bem louca, porque eu cansei. A gente não aguenta o mais nativo falando que tá certo o tempo inteiro. Só ele tá certo. Já deu, sabe? Não diga I'm fine. Ah, gente. Não diga não sei o quê. Acabei de assistir um filme que o cara falou... How are you? O cara, I'm fine. Eu disse, tá vendo? Tá vendo? Sabe assim? Pode não ser o mais comum? Pode não ser o mais usado? Mas existe. Então, pra que eu vou dizer pro aluno... Não fale. Cara, é o que ele aprendeu a vida inteira. E até eu tava falando com o Scott sobre o I'm fine. Exatamente. Ele fala, eu super uso, mas é quando eu não tô tão bem. Ele fala, I'm fine. É, na verdade, não é muito como um cumprimento, né? O mais comum no inglês americano, em determinadas regiões, é... Por exemplo, a pessoa caiu e fala, are you okay? No, no, I'm fine. I'm fine. É nesse sentido. Não é um cumprimento. É pra saber se você tá bem mesmo. Não, e até o... Como cumprimento, ele quis dizer, tipo, se ele não tiver tão legal... Ah, entendi. Ele fala do tipo, I'm fine. Sabe? Não é o nosso, porque a gente sempre aprendeu como... Tô bem, obrigada. Eu tô bem, obrigada. Então, pra eles... E é tipo, ah, eu tô... É mais o nosso ok, né? Ah, I'm okay. E o deles, o ok é... Eu acho que é tipo assim, tô levando. Sabe aquela pessoa que nunca tá bem? O tô bem seria mais o I'm good, I'm pretty good. A gente tava exatamente discutindo isso ontem. A minha avó toda vez que eu me dá outras formas, né? E aí, ó, como que a senhora tá hoje? É, tô levando. Ela nunca tava bem. Ela tinha. É, a avó nunca tava super bem. Tô bem, tô bem, tô bem. Bad. Tipo, not bad, se ela falasse em inglês, né? Lilian, olha, a gente chegou ao fim aqui do nosso programa. Ai, gente, eu não quero ir embora. Vou agarrar isso daqui. Lilian, mas você pode voltar. Vamos voltar. Gente, falei pra Karina. Eu ficaria aqui três horas, porque a gente tem tanto assunto. Inclusive, quando a gente sai pra almoçar... Exato. Talvez a gente saia agora, a gente vai continuar. É verdade. Vamos continuar o podcast no restaurante, porque é muito assunto, é muita coisa pra trocar. E a gente também é muito sozinha, né? No sentido de trabalho dentro de casa o tempo inteiro. É difícil. Essa vida de criador de conteúdo e teacher no mercado digital é uma vida solitária mesmo, né, Karina? É um pouco solitária, mas eu acho que esse episódio aqui serviu muito pra outros professores também. Sim. Que tem um desejo. Vem a gente hoje, ah, super bem estabelecida. Mas tem muita relação no começo, tá? Então, se você quer fazer isso, você tá com uma equipe, ou você ainda não tem equipe, mas tem uma grande ideia, just go for it. Estuda, vai lá, se estrutura, mas também meça as suas expectativas, né? Então, não é que você vai ficar rico num primeiro lançamento ou alguma coisa assim. É um processo. Sim. É um processo. E também não minta para as suas próprias... Pra si mesmo, assim. Não fale o que você não queira falar. Se posicione. Mas também aquela cedidinha pra uma venda, uma boa venda, a gente acaba aprendendo a fazer também, né? Sim, eu acho que esse episódio serviu pra isso também. E na verdade, eu acho que a gente aprende fazendo, né? Se você for esperar o cenário perfeito, o mundo perfeito, o momento perfeito, você vê, a gente mesmo comentou aqui que a gente teve... Iniciou nossos projetos com filhos pequenos. Não era o momento ideal. Então, acho que se todo mundo esperar o cenário perfeito, o momento ideal, ninguém faz nada na vida. Exatamente. Nem estuda inglês. Exatamente. Porque, ai, eu quero ter tempo pra... Não, gente. Faz de acordo com a sua vida, encaixa na sua rotina, mas não espera o momento ideal pra nada na sua vida, porque esse momento não existe. Pessoal que quiser te seguir, como que o pessoal te acha? teacher.liliambittencourt no Instagram e no YouTube também, tá como teacher.liliambittencourt. Aqui é só teacher.liliambittencourt. Perfeito, Lilian, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você que chegou até aqui. Obrigada, cara. Caramba, o pessoal tá aqui há mais de uma hora com a gente. Ah, que delícia. Então, se inscreve aqui. Obrigada pelo convite. Mas, ai, eu que agradeço, meu Deus. Se inscreve nos canais da Lilian também, acompanha ela, acompanha o English in Brazil, Speaking in Brazil Podcast. E a gente se vê no próximo episódio. Sorry. Bye.